Item 3, processo 48.500, 10.90, 2013 e 74. Resultado da audiência pública número 17 de 2013, instituída com vistas a acolher subsídios e informações ao aprimoramento do edital de leilão número 4 de 2013, ANEL, leilão A de 2013, bem como do contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado, referente à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes em conformidade com as diretrizes constantes da portaria 47 de 2013 do Ministério de Minas e Energia. Diretor relator, doutor Romeu D. Zé Chufino. Na oitava reunião pública ordinária realizada em 12 de março de 2012, a diretoria ANEL decidiu instaurar a audiência pública de número 17 de 2013 na modalidade de intercâmbio documental pelo período de 13 a 28 de março, com vistas a acolher subsídios ao aprimoramento do edital de leilão 04 de 2013 e seus anexos, leilão A de 2013, referente à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes com início de suprimento em 2013. Mediante nota técnica 46 de 2013 da CEM, de 10 de abril, aquela superintendência examinou as contribuições recebidas e submeteu a versão final do edital à aprovação da diretoria. É o relatório, Procuradoria. Trata-se de aprovação de edital, de leilão. A previsão está no artigo 3º A, inciso 1º da Lei 9427, matéria delegada para a ANEL por meio dos decretos 49.3.2 e 49.70 de 2004, matéria portanto de exercício de competência da ANEL, precedida de audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 9.427, a Procuradoria examinou a minuta de edital, rubricou os dispositivos, entendeu que atende aos requisitos de legalidade e está em condição de ser deliberada pela diretoria. Conforme destacou a CEM, foram recebidas 12 contribuições relativas ao contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente reculado e 5 contribuições relativas ao modelo de edital, oriundos de 6 agentes e organizações setoriais a saber. No caso, a ABRAD, a CCE, a Energias do Brasil EDP, Neoenergia, Petrobras Gás e Energia, União da Única. O quadro a seguir apresenta a síntese do quantitativo das contribuições recebidas e seu aproveitamento. Na verdade, então, tem aí a ABRAD apresentou três contribuições que não foram acatadas, CCE, duas que foram acatadas, EDP, uma que foi parcialmente aceita, Neoenergia, sete que não foram acatadas e uma não considerada, Petrobras, uma não aceita e outra não considerada e, finalmente, a única que foi uma que não foi acatada também. A principal contribuição relativa ao edital diz respeito à forma de participação das usinas que não possuem garantia física definida em ato regulatório. Foi proposta uma forma de cálculo da garantia física para os empreendimentos que se encontram nessa condição. Conforme esclareceu a CEM, mesmo que seja negociada a energia proveniente de tais empreendimentos, não será necessariamente publicada a garantia física da usina, decorrente de sua participação no leilão, vez que não há habilitação técnica por parte da EPE para o certame. Além disso, não compete ao edital do leilão estabelecer metodologia de cálculo de garantia física de empreendimento de geração, visto que essa é uma competência do Ministério de Minas e Energia. Conforme disposto na metodologia atual, será considerado o último valor da garantia física apurada antes da declaração de intenção de venda, nos termos das regras e procedimentos de comercialização. Ademais, sem previso da verificação da energia habilitada e do lasto para venda, o proponente vendedor será integralmente responsável pelo suprimento dos montantes de energia elétrica comercializados no leilão, durante todo o período de suprimento do CCAR, bem como da constituição de lasto por meio de garantia física de empreendimentos de sua titularidade ou de contratos bilaterais de compra de energia. A contribuição relativa de tal foi aceita, que foi aceita, diz respeito ao aprimoramento da forma de pagamento dos custos incorridos para a realização do leilão, bem como ao tratamento a ser conferido no caso de inadimplência nesse pagamento. Assim, foi incluído texto na subclausia 9.1.1, esclarecendo que os custos efetivamente incorridos relacionados à operacionalização da assinatura do CCAR serão cobrados diretamente de cada vendedor e comprador. A CCAR emitirá documento de cobrança específico com prazo de vencimento de 15 dias úteis da data de emissão para o ressarcimento dos custos incorridos para a realização do leilão e que, em caso de inadimplência, incidirá sobre o valor inadimplido multa de 2%, juros pró-rata de 1% ao mês e atualização com base na avaliação do IGP-M. Proposta de alteração do CCAR. As principais contribuições relativas ao CCAR estão resumidas a seguir, juntamente com o entendimento da SEM, com o qual concordo. Então, foi sugerida a inclusão de cálculo do CCAR de forma a permitir outras modalidades de garantia para o contrato, quais sejam CDB e fiança bancária, ao invés de estabelecer o contrato de constituição de garantia de pagamento, como única modalidade de garantia. A referida sugestão não foi aceita, não está sendo acatada. O contrato de constituição de garantia já vem sendo adotado com sucesso, com uma única modalidade de garantia. Exemplo do décimo leilão para compra de energia elétrica, proveniente de empreendimento de geração existente, e não se vislumbra qualquer problema nesta restrição. Além do mais, a adoção de apenas uma modalidade simplifica e uniformiza a apresentação da garantia por parte dos agentes. Outra contribuição que não foi aceita se refere à exclusão da cláusula que trata da inadimplência do mercado de curto prazo, entende-se adequado mantê-la, pois não é admissível que um agente fique inadimplente no mercado de curto prazo, sendo essa inadimplência decorrente do contrato, e ainda receba a receita oriunda do CCAR. Outra contribuição que não foi aceita se refere à alteração da multa recisória, no sentido de retirar o limite máximo de um ano de faturamento, de forma a ser ressarcido à parte adimplente todo o valor remanescente do contrato. No entanto, considera-se necessário e razoável limitar a multa recisória a uma parte da receita esperada oriunda do contrato, no intuito de mitigar o risco relativo à sua rescisão. Uma contribuição que foi aceita parcialmente diz respeito à adequação do preço de venda em virtude de alteração de tributos, encargos setoriais ou contribuições para fiscais, conforme disposto na subclauso 7.7 da minuta do contrato. Na abertura da AP, estabelecia-se como marco temporal para adequação do preço de venda a data de assinatura do contrato. Foi proposto como novo marco temporal a data de realização do leilão, tendo em vista que pode existir um intervalo de tempo entre a data de realização do certame e a data de celebração do instrumento contratual. E qualquer alteração de tributos, encargos setoriais ou contribuições para fiscais que ocorressem nesse intervalo de tempo, não estariam abrangidas pela redação anterior. Assim, entende-se razoável acatar argumentos propostos mediante a alteração do texto da subclauso 7.7, conforme segue. Aí tem a cláusula que, então, incorpora essa sugestão. Outra contribuição aceita diz respeito ao fato de que, excepcionalmente em 2013, a sazonalização dos montantes contratados será feita pela discretização uniforme desses montantes, a chamada sazonalização flat, de zero hora do dia 1º de junho de 2013 até 24 horas do dia 31 de dezembro de 2013. Aqui, no caso, é 1º de julho, né, o Ricardo? Julho, não junho, que é a data que vai ser o início do suprimento. Visto que essa sazonalização da garantia física dos geradores para o ano de 2013 já foi definida, a inclusão dessa subclauso permitirá maior previsibilidade ao agente vendedor quanto ao montante que deverá ser entregue em 2013. O último tópico diz respeito à característica do leilão prazo de suprimento e preço. Por fim, merece destaque que, no leilão em referência, serão negociados CCARs na modalidade por quantidade, com início de suprimento de energia elétrica em 1º de julho de 2013 e término em 30 de junho de 2014, para todas as fontes energéticas. O preço inicial do produto, definido pelo Ministério de Minas e Energia, conforme exposto no artigo 19 do decreto 5.163 de 2004, é de R$ 171,80 por megawatt-hora. O referido valor foi incorporado ao item 4.2.2 do edital. Em relação ao dispositivo, então, do exposto com base no documento constante do processo, voto por aprovar o edital de leilão nº 4, de 2013, anel, leilão A, de 2013, e seus anexos na forma submetida pela CEM, após a realização da audiência pública 17 de 2013, referente à contratação de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração existentes, com início de suprimento em 1º de julho de 2013 e término em 30 de junho de 2014, em conformidade com as diretrizes constantes da portaria 47 do Ministério de Minas e Energia. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com relato. Também voto com relato. Também voto com relato. Então, o programa que a diretrizes decidiu por aprovar o edital de leilão nº 4, de 2013, nos termos do voto que acabei de proferir. Próximo e...